Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Apareçam! Onde vocês estão? Me assusta sentir que te quero E minha pele começa a confundir O que suas carências querem dizer E a meu corpo E em seu corpo Isso não pode acontecer Respeito a alguém que devo ter São teus besos E meus besos Vou afogar-me outra vez Não quero herir-me, não sei Tengo medo Muito medo E se importante O que você é O meu coração já não acredita Está seco E é muito seco Senhorita Pólvora Então, para onde vai me levar? Porque a minha adrenalina está alta Vai me levar para Pular de bungee jump Ou Saltar de paraquedas No mínimo, algo com muita emoção Vai parar de reclamar ou não? Eu não estou reclamando Não sabe onde vai, para Relaxa um pouco Vamos respirar Bom, vamos respirar Porque não me leva até o mirante Pegamos umas cervejas E eu respiro Porque está fazendo muita falta Vamos a um lugar novo Eu também não conheço Mas acho que é muito bom Soube que tem uma vista maravilhosa Você e sua obsessão por essas coisas A gente vai continuar falando Ou vai me levar nesse lugar novo Só para ver a vista Vamos Vamos E é isso, Mochila? Muito suspeito O que é isso? Eu sei O que está fazendo? Calma A gente não pode ter um encontro normal Me leva num restaurante Para passar o fim de semana em outra cidade Me leva num hotel Ah, tá Sim Eu sinto que tem alguém seguindo a gente Quieta Vem, corre, corre, corre Quieta Espera um pouquinho O que está fazendo? Toma Você está louco Vai E aí, está gostando? Eu preciso saber se é O negativo Isto é soro anti-RH Se o sangue coagular significa que existe a proteína E então é o O positivo Se não coagular Então É O negativo Aprende rápido O sangue que estava na viatura é O negativo Julia, vou precisar que me faça outro favor Pode ser um pouco mais difícil que o anterior Mas é muito importante Preciso que faça uma comparação do DNA dessa amostra Com o sangue fantasma que apareceu no tiroteio do estacionamento há uns dias Com certeza, esta prova está aqui Tenho quase certeza que é a mesma pessoa Isso vai ser mais difícil Espera aqui Eu não aguento mais E você, precisa de respiração boca a boca urgente Nada mal Você aceitou? Não Agora tem que pagar aí Fica quieta Senão vão prender a gente, tá? Vem Miguel Eu vou na frente Eu tô gostando Da ideia de respirar O que tem na mochila? O kit básico O que faremos? O fim Como um ladrão Não Eu não acredito Nossa Tinha toda razão Adorei Que lindo Não Quer ajuda pra abrir o vinho? Rápido Ah, relaxa Respira Vargas Acorda Homem, estamos trabalhando Sim Meu Deus Já chega, não é, seu Gomes? Amanhã continuamos Para descansar, temos a outra vida Varguinhas Não seja mole Que teimoso, Gomes Olha só Não sei pra que há pressa de checar A lista de empregados que trabalhavam pro Otávio Cardenas Amanhã Amanhã todas essas pessoas estarão aí Eu juro, Gomes Vamos dormir, vamos Vai você se quiser Mas eu tenho que falar com essas pessoas E amanhã mesmo E a sua taça Eu acho Que você Vai ter que tomar essa garrafa inteirinha sozinha Mas eu vou brindar com você Não precisa me deixar bêbada pra fazer certas coisinhas Ao invés de te chamar de gato, eu devia chamar de lobo Por quê? De repente Eu tô Num edifício Vazio com um copo de vinho na mão Uma garrafa de vinho que eu tenho que tomar sozinha por algum estranho motivo Por que eu tenho que tomar o vinho sozinha? Eu tô tomando antibióticos Tá bom E tenho que dirigir Tenho certeza que alguém deve ter visto alguma coisa? Ou escutado alguma coisa estranha? Não acha Que está ficando Obcecado com esse assunto? E se eu não ficar obcecado, quem é que faz o trabalho? Me diz Temos que começar pelos da casa Os mais próximos do chefe são os que mais sabem Que eles não queiram falar para não perder o trabalho é uma outra coisa E é aí que eu e você entramos Vamos fazer o que tiver que ser feito Olha, eu vou espantar o seu sono em três segundos, Vargas Prepare uma intimação para cada uma dessas pessoas E tem que entregar amanhã mesmo bem cedo E de tarde vamos estar metralhando essas pessoas com perguntas É hora das explicações Então pergunta Porque de repente desaparece e depois aparece falando mentiras Você me raptou da minha casa literalmente para vir aqui e me deixar bêbada para respirar? Que espertinho Mas está bom, não é? Miguel Ah, você gostou Para que começar a dar explicações? Você não vai nos levar a nada Vamos chegar num beco sem saída Então eu prefiro Fazer o que dizia O que dizia minha avó O que era? Que nunca, jamais vai ganhar uma discussão de uma mulher Que o melhor era deixar ela feliz Com um bom vinho, tá bom? Uma boa companhia E uma vista maravilhosa Mas ainda falta uma coisa na lista da sua sábia avó O que? Essa Foi bom Oi, seus antibióticos Deixa eu ver Oi, você ligou para o celular de Valentina Cárdenas Deixe o seu recado Quantas vezes você vai ligar até entender que ela não quer atender? Eu não vou ligar mais, chega Não é nada pessoal Vai ver que o cara que está com ela não quer deixar Ela atender o celular Ai, Vicente Como se você não a conhecesse É justamente porque a conheço que eu me preocupo Ela tem me deixado lá Ela ter ido com esse cara Isso pra mim quer dizer que ela... Já sei Que ele a obrigou Ai Prefere achar que foi um sequestro do que ver o óbvio E o que é óbvio? A Valentina conheceu esse cara Que não tem teias de aranha na cabeça como outros E gostou? Eu não acredito que a Valentina me deixou plantado na casa dela Pra se jogar nos braços de um outro cara Ela pode sair com quem ela quiser Porque você deixou muito claro que não se interessava por ela Vai, pega suas coisas Tá bom Vai Deixa o resto aí Vem, vamos Vem, vem Vem, vem E aí, conseguimos? Conseguimos? Eu consegui Aqui está a análise das duas amostras Acontece que eu não posso passar essa informação pra ninguém que não tem autorização Julia Bom Mas se alguém entra no laboratório Aproveitando que eu não estou Abra essa pasta e tira a informação que precisa Ah, irmã Sinto muito, mas eu não posso ajudar Essas são as regras, tá? Eu já vou Ah, se alguém entrar enquanto eu não estou Por favor, fala pra pessoa apagar a luz Trancar a porta-chave antes de sair E por favor, que ninguém veja você, senão eu vou ficar sem trabalho Obrigado Apaga a luz E aí? Tchau E aí? E aí? E aí? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Claro que não tem problema, Pablo. Se é preciso, temos que trabalhar 24 horas. Olha só, a doutora deixou a luz acesa. Mas essa aí não é a sala de evidências? Não, é a sala dos uniformes. O laboratório é do outro lado. Ah... Ah... A CIDADE NO BRASIL Vem. Vem por aqui. Apareçam. Onde vocês estão? Vem. Vem. Vamos. Não dá pra ver nada com essa fantasia. Esse cara entende de camuflagem? Mas se tínhamos o mesmo disfarce, eu acho que ainda temos chance de encontrar alguma coisa. Pega a luminária ali pra mim, vai. Olha, não é por nada. Meu disfarce era muito bom. Mas mesmo assim, numa das fotos, olha só, aparece o brilho do dente. Tem que ter alguma coisa que o identifique. Essas fotos aqui não servem pra nada. Esse seu informante também não serviu pra nada. Anda, paga ele. Se tivessem gatos, não haveriam ratos. Pega. Isso é por ter nos apresentado, joalheiro. Que bom. Agora vou pedir amavelmente que dê o fora. Anda! Depois eu ligo. Homens de pouca fé, patrão. O quê? Olha. Estava aqui. Olha, olha, olha. Aqui está a marca. Olha o pulso. Que filho da... Uma tatuagem da Santa Morte, não é? Homem de pouca fé. Pegamos. Foi boa noite, não foi? Parece que quando a gente sai junto, a coisa fica bem divertida. O que eu posso dizer? Que foi a melhor noite da minha vida? Só começou. Boa noite, seu Elias. O que faz acordado a essa hora? Precisa de alguma coisa? Senta aí. É bom me dizer o que faz em pé a essa hora, rapaz. Está de guarda? Não, não é isso, chefe. Só estou aqui caso o Miguel precise de alguma coisa. Eu sei que ele dormiu muito cedo, mas pode ter fome. É bom saber que se preocupa com o meu afilhado, Morgan. O que seria do Mickey se você não estivesse aqui para ajudar, não é? Não, seu Elias, imagina. Isso é o mínimo que ele merece, depois de tudo o que fez por mim. Mas bom. Boa noite, bom descanso. Morgan, me traz um copo d'água antes de subir. Espera um pouco. Eu acho que não é o momento, nem o lugar certo, não acha? Estamos aqui, na casa da sua família. Que paciente. Não existem mais homens assim. Gosto de você, Gato. Mamãe! E aí A CIDADE NO BRASIL 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 BOA NOITE BOA NOITE BOA NOITE A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E, POR SUA VEZ, COM OS CARDÉS DE DROGAS ESPECIFICAMENTE COM OS DA CORDILHEIRA E QUE O DESAPARECIMENTO DO CELULAR DO OTÁVIO CARDENAS DA SALA DE EVIDÊNCIAS FOI OBRA DELE HIPÓTESE 2 PADRINHO PADRINHO ACHEI QUE ESTAVA DORMINDO E PENSOU QUE NÃO IA SABER NÃO É? Onde você estava? Fala. Onde é que você estava? Você tá sangrando? E agora está doendo. Você é um irresponsável. Parece um adolescente. Doutor? É, vem imediatamente. A ferida abriu de novo. Onde você estava? Estava com a Valentina Cárdenas. Estava com a Valentina Cárdenas, não é? Sim. Estava com ela. É um irresponsável. Alô? Eu não acredito que você me deixou na sua casa esperando como um idiota. Será que não dava tempo para me ligar e se desculpar? Desculpa. Eu esqueci meu celular, Vicente. Eu acabei de voltar. Tá. E não teve tempo nem de pegar o telefone, nem se despedir e nem... Vicente, desculpa. Eu juro que me distraí. Foi muito rápido. Desculpa. Você tem que gostar muito desse cara para me deixar aí plantado, igual um imbecil. Ele é meu amigo. O conheci há pouco tempo. E gosta dele? Gosto. E é legal. Olha, mas por que você... O que foi? Você deixou muito claro que eu e você não podemos ter nada, Vicente. Você sabe perfeitamente o que eu sinto por você. Não. Não sei o que sente por mim porque nunca me disse. Nunca me disse nada e eu não sou adivinha. Não posso adivinhar o que sente por mim, Vicente. A gente só se beijou. É melhor a gente conversar outro dia. Tchau. Como eu posso fazer você entender que não é para falar com ela? Por quê? Ela está me fazendo sentir coisas que há anos pensei que nunca mais ia sentir de novo, padrinho. Não seja sentimental. Quando eu pedi para não andar com ela, eu não pedi um favor. Não me dê essa ordem. Não me dê a ordem de não estar com ela. Por favor, não faça isso. Porque dessa vez não vou poder obedecer. Sabe quem é o maior obstáculo para você não estar com ela? Não sou eu. É você. Por que diz isso? Você é um traficante, Miguel. Você é afiliado de um chefe da máfia. É o chefe de segurança de um traficante. É um matador. Um assassino de aluguel dos traficantes. Eu não escolhi essa vida. Foi o Senhor que me colocou nesse mundo. Eu coloquei você nessa vida. Mas eu vivo bem dessa vida. Vivo bem como traficante. Não seja mal agradecido. Você é o que é. Ouviu? Você pode sonhar com quem quiser. Pode ter outras mulheres. Mas tem que ser do nosso trabalho. Tem que ser gente que seja do nosso meio. Do nosso círculo. Não tem que ser assim. Eu posso fazer as duas coisas como joalheiro. Para trabalhar, eu não preciso estar longe da Valentina. Eu que vou falar para ela? Valentina, meu amor. Eu sou um traficante. Um matador. Sou um assassino de aluguel. Igualzinho ao que matou o seu pai. Pau. Moleque. Pum. Bom dia. Bom dia. Rogério Acosta, Unidade de Análise Financeira da Receita Federal. Esse envelope é pela Dona Ernestina Chan e o Sr. Adolfo Chan. Com licença, bom dia. Que isso? Adolfo! O que foi, tia? O que é isso? É uma intimação da Unidade de Análise Financeira da Receita Federal. É para interrogar a gente hoje à tarde? Me dá aqui, deixa eu ver. Mas olha, eu vou deixar bem claro para eles que o Sr. Otávio não podia ter sido uma pessoa melhor, nem mais generoso. E você tem que fazer a mesma coisa. É o mínimo que podemos fazer para honrar a memória do Sr. Otávio, que sempre foi tão bom com a gente. Ai, meu Deus. Castilho, você não pode ficar saindo desse jeito do escritório sem avisar ninguém, entendeu? Isso aí é uma falta grave. Desculpa, capitão. Eu comi um iogurte e caiu muito mal. E francamente, fiquei com vergonha de usar o único banheiro da delegacia. Por isso, fui até a minha casa. A minha perna até ficou dormente de tanto... Ah, essa é informação demais. Então, Srta. Compraram o vestido aqui? Parece que sim. Como assim parece? Compraram ou não? Se compraram, precisa do nome da pessoa que comprou, Srta. Por favor. Caramba, e ainda faz cara feia. Tem gente que... Olha, capitão. Se a vendedora nos der uma informação útil, vai ser fácil seguir a pista do Isidoro Hernandes. Castilho, por que você acha que estamos aqui, hein? Eu acho que você não fica bem, vestido de noiva. Quem sabe? Não, eu acho que não. Mas, por outro lado, que pena que é tão complicado conseguir uma prova que seja concreta para pegar o Elias Vazquez. Deve estar sumido de casa. Como o Pedro, desde que saiu da prisão, não acha. Então. Olha, esse é o número do pedido online que fizeram em nome da pessoa que veio buscar. Isso é tudo que eu tenho. Não tem nada. Mas esse nome não me diz nada, capitão. É, nem pra mim. Mas, por um outro lado, se fizeram pedido pela internet, a prova que estávamos procurando está aí, Castilho. Srta. fala para o seu chefe que eu preciso verificar os registros dos computadores. Por favor. Obrigado. 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 Rosauro, eu estou ligando faz tempo. Você não me atende. Eu não posso mais esperar. Olha, aconteceu uma coisa e eu tenho que ir embora daqui. Eu não quero ir sozinho, não depois de tudo que eu fiz para poder ir embora com você. Mas, por mais que me doa, eu acho que é o melhor por enquanto. Por favor, não vai esquecer de mim, coração. Olha, e eu juro que, quando tudo se acalmar, eu volto para buscar você, meu amor. Eu prometo. bom, é Deus. Não, não. Até logo. Te amo. Muito obrigado pelo seu tempo. Não se preocupe. Quero saber a que veio. Sente-se aqui, por favor. Li o seu artigo. No posto cotidiano. Excelente. Corajoso. Meus parabéns. Me contou que esse era o seu sonho e aqui está. Essa é a minha carta de demissão. Olha, agora que eu comecei a trabalhar no posto cotidiano, eu não vou ter tempo suficiente para me dedicar às aulas e aos alunos. Eu sei. Eu estou no momento da minha vida em que tenho que fazer muitas coisas das quais eu não quero me arrepender depois. Tenho que ter prioridades e a docência, por mais que eu adore, não é uma delas agora. Vamos sentir sua falta. Mas acho que a decisão que está tomando é a correta e quero parabenizá-lo por isso. E boa sorte, Vicente. Obrigado. O que foi? Um momento, senhor. Mais um momento? Esse aí é o endereço de IP de onde compraram o vestido? É isso, senhor. E esse é o endereço de onde está o computador? Isso mesmo. Conseguimos, Cassielio. Anote aí o endereço. Qual é? O fotojornalismo é uma profissão que, às vezes, exige a disposição de arriscar até a própria vida. Por exemplo, nessa foto, eu tive que ficar perto da ação para poder obter a melhor imagem possível. Outra das qualidades, claro, é ser muito observador. Por exemplo, nesta outra imagem, eu gostaria que observassem e vejam se encontram alguma coisa estranha. Não. Não? Nada? Não. Acho que não. Se aproximarmos, podemos perceber que o nosso querido garçom está armado. Outro exemplo, nesta outra foto. A mesma coisa. Observem e me digam se encontram alguma coisa fora do comum na imagem. É... Duas pessoas se cumprimentando? Mas só isso? Diga. Ele entregou alguma coisa. Muito bem. Muito observadora. É isso. Se aproximarmos, podemos perceber que essa imagem realmente retrata uma transação de drogas. Vamos lá. Um sanduíche. Isso. Isso. O que foi, patrão? Onde está o M8? Não sei. Desde... Desde ontem, eu não sei. Eu estou ligando na concessionária, no celular, e ele não atende. Ele não disse onde foi? Não. Olha, rapaz. Está na hora de parar de encobrir o M8. Eu já poupei a sua vida uma vez. Tem que definir para quem deve a sua lealdade. Um último exemplo? Claro. Sim. Na próxima. Eu tive a oportunidade de tirar... Temos que ir para a nossa outra aula. Ah, muito bem. Já está na hora. Tá bom. Paramos por aqui. Eu queria dizer que a Zoé é uma fotojornalista muito solicitada. Bom, então, por favor, um aplauso. Obrigado. Valeu. Oi. Oi. Eu gosto muito do seu trabalho. Obrigada. Viu só? Eu disse que isso é um grande sucesso. Eu te apresento Valentina Carteras. Muito prazer. Prazer. Bom, eu tenho que... Obrigado. Olha, eu preciso pedir um favor. É que depois do que eu vi, acho que pode me ajudar com uma coisa. Sim, claro. São as fotos do homem que assassinou o meu pai. Você, com o seu olho clínico, talvez possa ver alguma coisa que eu não tenha visto. que eu não tenha visto. Obviamente, a minha lealdade é com o senhor. Na verdade, eu não sei onde ele está. A única coisa que eu sei é que ele ficou muito mal depois do que o senhor disse sobre a filha do joalheiro. Mas eu penso como o senhor. Ele não pode andar com essa moça sem mentir o tempo todo. O que eu sei é que ele anda furioso. e não é por nada, mas eu acho que por essa mulher ele é capaz de deixar o negócio para sempre. Aqui, ninguém deixa o negócio. Quem deixa, não falta. E é para sempre. Como você disse. Você vai ver, Castilho, que com esse golpe vamos chegar até a máfia. Nós vamos conseguir uma promoção. Tomara que assim seja, capitão. Esses caras têm tanta sorte que a gente até pensa que alguém está avisando que vamos atrás deles. E aí? Me dê boas notícias. Me diga que já tem fotos no matador da cordilheira. Conseguimos, patrão. Esse cara estava muito bem disfarçado. Na verdade, eu acho que as fotos não ajudam muito a encontrar o cara, viu? Até quando esse imbecil vai ficar no nosso caminho? Passe para o dente de ouro. Afinal de contas, ele estava lá e o deixou escapar sem ser ferido. Claro, patrão. dente de ouro. Fala, chefe. Pode falar. O patrão. Pois não, patrão. Olá, inútil. Quero que olhe essas fotos com lupa para ver o que encontra. Eu sei que você pode acabar com esse bandido e não me faça perder o pouco carinho que eu tenho por você. Não se preocupe, patrão. Notamos uma tatuagem bem chamativa no braço desse sujeito. Eu procuro, o encontro e o entrego. Então, eu tenho nada a ver. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri